O homem sacrificou a própria vida nesta semana para salvar a filha de 3 anos. A família foi surpreendida por um tiroteio dentro do condomínio onde mora no Rio. Uma família destruída pela dor. Graciela se esforça para manter o controle, mas não se conforma com a morte do marido. Jefferson morreu para salvar a filha de 3 anos. Ao lado das outras duas crianças do casal, Graciela tenta encontrar forças. Ele morreu salvando a minha filha e isso não dá para esquecer. Jefferson era pedreiro, mas estava desempregado havia 2 anos. Vendia doces quando foi baleado neste conjunto habitacional no Leblon, zona sul do Rio de Janeiro. Foi durante um tiroteio entre policiais civis e traficantes. Os disparos começaram depois que os agentes abordaram um suspeito. Os policiais entraram a pé no conjunto residencial. Armados com pistolas e um fuzil, eles teriam reagido ao ataque. A rua estava cheia. Houve correria e pânico. Graciela mostra o local onde ela, o marido e a filha Lariene estavam segundos antes do tiroteio. Eu estava junto, a gente já lá ia fechar a barraca, quando de repente a rua estava tranquila, a gente escutou um tiroteio, muito tiro, muito tiro. O casal correu para se abrigar, mas ainda faltava a menina. Aí a gente entrou, eu e ele entrou, mas só que ela ficou e eu acho que na hora ela já estava baleada, porque ela estava sentada já no chão. Num ato de desespero, Jefferson se jogou na frente da filha e usou o próprio corpo como barreira para os tiros. Era dentro do próprio conjunto habitacional que Jefferson guardava a banca de doces. Era através deste carrinho aqui que ele tirava o sustento da família. Os biscoitos e chocolates vendidos às crianças na saída da escola continuam aqui. No banco que ele costumava sentar, as marcas da violência. Lariene foi ferida de raspão na perna. Está internada neste hospital da zona sul da cidade. Mas Jefferson acabou morto com um tiro no pescoço. Uma cena que a menina não consegue esquecer. Todo dia de manhã eu chamo pelo pai. Meu pai, meu pai. Chama ele, chama ele. Eu explico para ela que agora o pai dela foi para o céu. Está com o papai do céu, mas ele está olhando por ela lá em cima, olhando por nós. A ação aconteceu bem perto de três delegacias da Polícia Civil. Os agentes envolvidos no confronto trabalham nesta unidade. Segundo a Secretaria de Segurança, eles teriam atravessado a rua para verificar uma denúncia. A polícia não descarta a possibilidade do tiro que matou Jefferson ter sido disparado pelos policiais. As armas foram apreendidas. Cápsulas de bala foram recolhidas para análise. Dois traficantes teriam sido baleados, mas conseguiram fugir. Para os moradores, mais uma vez, houve falta de preparo da polícia. A polícia está virando assassina. A polícia quer proteger a humanidade, não. Ela está matando as pessoas. Até quando a gente vai ficar assim, meu Deus? Até quando, meu Deus? É mais um... O ato de heroísmo de Jefferson agora é o único conforto para a família. Não era a hora dele. Ele foi para salvar a filha dele. Graças a Deus que todo mundo fez assim, que ele é um herói e sempre vai ser. A gente não vai lembrar dele nunca para chorar com a tristeza. Sempre com a alegria e orgulho dele ter sido Jefferson Silva de Andrade. Vai ser sempre um herói. Sempre. A gente não vai lembrar dele.